E em duas contas, as luzes mais ou mais diversas de todos os tempos, nós somos JBFM, ouça e fica com o objetivo do agente, de segunda a sexta, às dez da noite, nós somos na JBFM. E em duas contas, as luzes mais ou menos, nós somos JBFM. E em duas contas, as luzes mais ou menos, nós somos JBFM.